A gente entrou bem no começo, estava meio perdido, mas por metade do primeiro tempo foi acertando o time. Infelizmente não saímos com a vitória, mas para o próximo jogo acreditamos chegar completo e firme com o próximo jogo, ir para cima e sair com a vitória. Isso aí nós vamos ver com o treinador para ir ajeitando isso daí conforme vai, mas só que isso não pode acontecer mais. Infelizmente saímos na metade do primeiro tempo, ficamos com uma menos, mas conseguimos segurar eles até como uma bobeira, levamos o gol na metade do segundo tempo, mas é acertar os erros e voltar firme para o próximo jogo. Eu acho que a partida foi bem disputada, ambas as equipes dão um bom passe, um bom toque de bola. Com certeza se tivesse mais bola, que pelo decorrer do jogo as bolas forem perdidas, o jogo ia ser outra história. Mas o nosso grupo que a gente pegou é um grupo bem forte, teoricamente falando, a gente acredita que é o grupo mais forte. E esse ano a gente andou reformulando o time e a gente espera chegar mais longe que o ano passado. O objetivo principal sempre é a vitória. Como a gente veio de dois empates, então a gente tem que reformular uma nova estratégia de jogo para a gente buscar a vitória. A gente vai estar conversando durante a semana para acertar qual é a nossa nova estratégia. A gente está vindo dois empates, já está na hora da gente sair com a vitória. Até se tratando que semana que vem a gente tem o América, que é um time de tradição, mas a gente sabe também que o Vila Velha a gente tem que vestir a camisa, botar raça e não existe time grande jogando contra a gente. A gente vai dar tudo à vontade e disposição contra o América domingo que vem para estar buscando a vitória. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, aí. Do rico ao pobre, tio. Do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre.